Uma universidade atua em três dimensões, ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, para poder usar esse nome, universidade, uma instituição precisa articular ações nessas três áreas. E é justamente para falar sobre o futuro da extensão que recebemos hoje no UFPR Notícias o pró-reitor da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, Leandro Franklin Gorsdorf, e o coordenador da Unidade de Creditação da PROEC, professor doutor Dornelis Vissoto Júnior. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. A extensão vai ter um peso, uma relevância ainda maior nos cursos de graduação. O Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal, prevê que até 2024, pelo menos 10% ou das disciplinas ou da carga horária dos cursos de graduação vão ter que integrar a extensão. E vocês têm essa responsabilidade de incorporar isso aqui no UFPR. Como é que estão os trabalhos nesse sentido? Na verdade, é assim. Esse é um trabalho, como eu posso dizer, de formiga. onde a gente tem que dialogar com toda a nossa comunidade acadêmica, estudantes, professores, professoras, técnicos, todas as pessoas envolvidas, não somente em extensão, mas também nos cursos de graduação, aqueles que pensam o currículo. Essa é uma ação que a gente vem desenvolvendo desde o início da gestão, PROGRADE e PROEC, de muito diálogo, no sentido de pensar qual é o nosso modelo de acreditação da extensão. E para isso a gente fez vários seminários desde o ano passado, né? Seminários internos, seminários trazendo experiências de fora, no sentido de cada vez acumular mais para a gente ver o que dá certo, o que não dá certo e quais são as linhas que a gente pode pensar para os próximos dois anos de implementação da acreditação da extensão. Professor Donelis? É, esse é um processo que vem sendo trabalhado na universidade desde 2014, já com o horizonte do PNE naquela época. Então, são várias ações que você tem que ir fazendo, que nem o professor Leandro disse, né? De integrar a comunidade para essa nova metodologia de trabalho, com o objetivo sempre de promover uma melhor formação do estudante, né? Bem, muito se fala dessa união indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Mas a própria compreensão do que seja extensão, ela vem evoluindo e mudando com o tempo. Desde uma fase inicial lá com a Uni, o assistencialismo, e é uma visão que a gente tem hoje. O que se entende, na verdade, por extensão nos dias de hoje? A extensão, na verdade, ela é uma formação acadêmica para além da sala de aula. E esse é o processo que nós entendemos hoje, que pode explicar mais facilmente a extensão. Ela se baseia em cinco princípios, né? Do impacto e transformação, da interdisciplinaridade, da interação dialógica com a sociedade, da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão e, propriamente, o impacto na formação do aluno. Então, a extensão, ela tem esse caráter de promover o ensino do aluno fora da sala de aula. Eu acho que também é importante a gente pensar nessa mudança é de que é um conhecimento construído dentro da universidade, mas em diálogo, em diálogo com a sociedade. E, nesse sentido, é pensando no momento de transformação social. Essa é a grande diferença. Porque antes se tinha uma concepção de que nós vamos salvar aqueles que estão para fora da universidade, vamos levar o conhecimento, as luzes. Aqui não. Então, todos os conhecimentos são construídos conjuntamente, coletivamente. Então, isso é importante nessa mudança sobre o que é extensão. Perfeito. Quando a gente fala em acreditação, a gente pode imaginar, num primeiro momento, que simplesmente disciplinas das graduações, em geral, teriam que acolher, pelo menos em 10%, atividades de extensão. Mas, no fundo, não é bem disso do que se trata, né, Sr. Leonelis? É, a acreditação da extensão, na verdade, é você computar, dentro de 10% da carga horária do curso, atividades pedagógicas de formação que possam ser realizadas em programas e projetos de extensão. Ou seja, é uma atividade de caráter formativo daquele aluno. Não é meramente uma assistência social, não é meramente tirar o aluno de fora da sala de aula. Você tem que levar o aluno para a comunidade, para ele entender o problema da comunidade e, com o conhecimento técnico que ele adquire dentro de sala de aula, como que ele pode contribuir para minimizar aquele problema social que ele encontrou. Existe uma notícia nova, né, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma resolução dando novos caminhos para essa situação da extensão, né. Como é que, quais são as novidades? Eu acho que esse é um marco importantíssimo que a gente vive dentro do ensino público, do ensino superior. Em primeiro lugar, a extensão, ela é reconhecida pela primeira vez no Conselho Nacional de Educação. E quando a gente está falando em reconhecida, é a primeira vez que você traz um conceito do que é extensão e, principalmente, a partir de agora, será exigido em todos os cursos de graduação, documentações, avaliações da extensão nos seus cursos de graduação. E o que é mais importante também para nós, que trabalhamos na extensão, é que ela visa também trazer um fortalecimento com relação ao financiamento, com relação a que tipo de extensão que a gente está falando. Então, tudo isso é muito importante para o fortalecimento do tripé. Porque a gente acredita que se fortalece a extensão, automaticamente se fortalece o ensino e pesquisa. Foi divulgado hoje o novo índice geral de cursos de avaliação das universidades no Brasil todo. E o principal impacto que essa resolução do CINE traz é justamente que a extensão agora é um item a ser avaliado e pontuado também nessa avaliação de cursos. Então, vai impactar no quê? Vai impactar na classificação que as universidades vão ter conforme a sua nota, conforme o seu índice geral de cursos, numa pontuação geral. A extensão passa, então, a ganhar também um papel importante nesse quesito. E a avaliação vai levar em consideração a acreditação. Quer dizer, todos os cursos terão que, então, iniciar esse processo em razão da resolução. Perfeito. Nos últimos anos, fóruns, eventos têm acontecido. Existem casos de universidades que estão mais avançadas ou casos que sejam bem-sucedidos que sirvam de exemplo aqui para o FPR? Existem bastante casos aí de extensão que a gente vê aplicando a acreditação e que, de certa forma, podem ser aproveitados também aqui para a universidade. Nós temos feito esse trabalho de resgatar junto às instituições que já aplicam a acreditação essas experiências. Tivemos recentemente, no final de novembro, o Fórum de Pró-Reitores de Extensão da Regional Sul, no qual ele abriu um seminário também interno para a universidade para a gente discutir experiências de acreditação de fora. E isso tem sido contabilizado aí dentro da nossa equipe de trabalho. Então, a gente tem alguns modelos de acreditação que já funcionam. É claro, a gente precisa sempre fazer uma adaptação à realidade, né? O que funciona numa universidade, num sistema de gestão, tem que adaptar ao sistema de gestão que nós temos aqui, na UFPR, mas temos bons exemplos para poder replicar aqui dentro, sim. E o que se imagina do perfil do aluno que se forme lá em 2024, né? Essa mudança estrutural na formação. Que perfil que vai ter esse aluno, esse egresso, essa aluna, essa igressa, com a incorporação da extensão na carga horária? O que se pode imaginar? Eu acho que o grande desafio é, primeiramente, entender que vai ser nova forma de ensinar. Ensinar por meio da extensão. E isso nos traz duas questões importantes, né? O contato com a comunidade vai trazer um aluno, um estudante muito mais cidadão. E, segundo, ele vai estar diretamente ligado a problemas complexos da nossa sociedade. E isso vai fazer com que ele tenha novas habilidades a partir do seu curso e para além do seu curso. Então, tudo isso vai trazer para a gente um aluno muito mais preparado para o mercado de trabalho. Bem, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas em outras oportunidades nós conversaremos mais sobre esse assunto da extensão. Muito obrigado pela participação de vocês.